Aê, Vinícius! E aí, ô, deixa eu virar aí. 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 Certinho, certinho. Ó o pé, ó o pé, cara. Presta atenção aí, cara. Bate pra cá. Bate pra cá. Bate pra cá. Bate pra cá. E aí, ô, deixa eu virar aí. E aí, ô. 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 Vamos lá. Libera, libera, libera Libera, libera, libera Libera, libera Obrigado.